E olha só, aconteceu na Praça Carlota Elisa, em Bahia Formosa, no Rio Grande do Norte, no final de semana, o 13º Festival Internacional de Cinema de Bahia Formosa. Este ano, mais de 70 filmes foram selecionados. O Fink encerrou sua programação cultural com a festa de premiação, valorizando e destacando as produções audiovisuais realizadas no Rio Grande do Norte. O filme vencedor foi o chefe das tartarugas de Caio Sibaldo, que será exibido no Festival Net Off Câmara, em Cracóvia, na Polônia. Mas não é só isso. Três filmes moçoroenses foram classificados como finalistas e serão também exibidos no Festival Europeu, que vai acontecer em 2023. São eles, roteiro de Danilo Queiroz, a arte da mariscagem de Alexandre Fonseca e calungueiro de Luísa Gurgel. Parabéns aí aos produtores audiovisuais moçoroenses, que vão ter o seu lugar de destaque no continente europeu.